Expedição Cuiabaios encontra-se no bairro Doutor Fábio. E através de relatos da população, vocês vão conhecer um pouco da história desse bairro. E já vamos iniciar hoje fazendo um apelo às autoridades públicas. Estamos na Avenida Jurumirim, que corta, dá acesso ao bairro e vários outros bairros. E essa é a realidade. O bairro Doutor Fábio está localizado na região norte da capital. E surgiu a partir de um assentamento em terras de particular, a antiga fazenda Carumbé, pertencente ao Doutor Fábio Leite. Foi fundado em 1997, construído inicialmente por 6 mil lotes e população estimada de 30 mil pessoas. Nós estamos aqui com a Dona Elisabeth Rosa. Ela foi uma das primeiras moradoras do Doutor Fábio. Ela vai contar o começo do bairro. Eu cheguei perto do morro e falei, moço, o senhor está fazendo o que aí? Aí ele pegou e falou que estava invadindo, né? Grilando, eu sabia o que era grilo nem nada. Eu falei, mas o que é grilo? Aí ele pegou e contou. Eu falei, ah, não está. Falei, então me arrumar um pedacinho, né? Porque o dinheiro que a gente tinha, que a gente veio para Cuiabá, não dava para... Se comprasse o terreno, não dava para construir. Não tinha como. Aí ele pegou, não, senhora, pode pegar o tanto que a senhora quiser. Isso aqui tudo era mato. A gente achou caveira, a gente achou um monte de coisa. O Roberto França deu muito, muito apoio para nós. Um prefeito igual a ele, só foi o Mário Mendes, o resto. Ele comprou essa área. Primeiro agradecemos a Deus. Depois o Roberto França, que foi uma pessoa muito excelente para a gente, ajudou muito. Em 1997, entrei em quatro horas da manhã e comecei a cortar o lote e ia doando esse lote para os companheiros, para os pais de família. O topo na frente, não é nada. E a máquina de esteira atrás de abrir na rua. Na época que veio 800 policiais para despejar nós, foi o prefeito Roberto França que desenvolveu para nós. Dando esse bairro, toda a estrutura que tem nesse bairro hoje, foi a Roberto França que trouxe. 10 quilômetros de asfalto, posto de saúde, centro comunitário, crais. Uma água que nós pegava, eu pegava lá no Jardim Brasil, lavava a roupa para lá. E agora Deus abençoa que nós estamos todos aqui bem, graças a Deus, aqui nesse bairro aqui. Muito feliz agora nesse bairro. Quando nós começamos aqui, foi com muita luta, assim, fizemos uma associação com o Manuel de Brito, que era presidente da Atos Teto, Associação dos Sem Tetos. E quem conseguiu para ajudar nós aqui foi o Roberto França, que comprou a área. Nós agradecemos o Roberto França muito, que ele que foi quem entrou na luta com nós aqui. Falar a verdade, aqui tem história para valer, viu, porque tem tanta coisa aqui que nós passamos. Para estar hoje aqui, nós temos o padrinho Wilson Santos, Sérgio Sérgio Sarém, e também o Roberto França. O Roberto França foi o nosso padrinho que abriu a exceção de ajudar nós a ficar aqui, né? Você sabe que aqui o doutor Fábio, que era o proprietário da área, ele já tinha tirado três vezes o pessoal daqui. E aí a gente, de pouco a pouco, foi crescendo, acreditei no bairro aqui, eu falei, eu vou ficar aqui, aqui vai ser meu lugar. Estamos aqui no doutor Fábio 2, hoje a Expedição Cuiabaios está visitando dois bairros, o 1 e o 2. E aqui no 2, eu estou com o Neno, que é o presidente do bairro. Aqui tem dois problemas que já faz muito tempo que não é resolvido. Quais são os problemas, Neno? Aqui um dos problemas maiores é a unidade de saúde, que já está parada há quatro anos. O Manuel, quando entrou, falou que ia ser uma das primeiras obras, até hoje não resolveu. O resto do asfalto, por você ver, eles já fizeram 60%, falta 40%, que já está o ano passado quase não fez nada. E esse ano, pelo jeito, já está no meio do ano, até agora não iniciaram a obra. Além da falta de calçadas aqui no doutor Fábio, uma das reclamações dos moradores é em relação aos meio-fios. Foi feita a obra de pavimentação aqui nas ruas, mas não terminou e ficou sem meio-fio, como o Zito Bala está mostrando aí agora. Prefeito, tem que terminar o asfalto aqui no doutor Fábio, tem que fazer o meio-fio. As obras de infraestruturas aqui no doutor Fábio, ela teve uma participação muito importante na gestão do ex-prefeito Roberto França, como essa creche aqui que a gente está mostrando agora. Leonardo de Oliveira, aonde você está aqui no doutor Fábio? Mar Suécia, estou aqui, mas não é na Floresta Amazônica. Estou aqui, por incrível que pareça, dentro do centro comunitário do bairro doutor Fábio. Assim como os ministários, mais um centro comunitário abandonado. Esse feito com tanto carinho na gestão do prefeito Roberto França. Como disse o presidente do bairro, doutor Fábio II, nós viemos logo mostrar essa obra que está parada há quase quatro anos. E isso gira um grande custo extra para o governo, que precisa manter a integridade das instalações iniciadas. Nesse contagiante sol de 40 graus e com todo prazer encerramos mais um Expedição Cuiabais. Até a próxima!